Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje vou mostrar para você como eu faço o meu substrato para minhas rosas explodirem de flores. Vem comigo! Olha aqui, meus amores, como estão essas rosas do deserto explodindo de flores. Isso se adere aqui. Primeiro, nosso Pai, o nosso Criador Celestial, nosso Deus, por cuidar da nossa natureza, e segundo, um substrato de boa qualidade e um festilizante potente. E agora você vai aprender comigo como fazer esse festilizante para a sua rosa do deserto e explodir de flores a sua roseira, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou usar o esterco de criação, gente. Olha aqui. Você pode também estar usando o humus de minhoca já custido. Desculpa, gente. O esterco de gado já custido. E pode usar também o humus, né? Que o humus já vem pronto. É só você comprar em casas agrícolas. Então, aqui. Um de esterco de criação. Agora vamos usar a folha. Bem porosa, olha aqui. Vou usar três de folhas. Pode ser também uma poagem. Dois, olha. O que é poagem? É tipo uns garranchinhos. Um pauzinho assim, gente, ó. Que fica debaixo das árvores, viu? É muito bom também. Pode ser casca de pinhos. Também dá certo. Ou casquinha de amendoim. Três e só um de esterco de criação. Eu poderia também estar usando o esterco de gado. Ou estar usando um de minhoca. A mesma quantidade. Então vamos lá. Agora eu vou usar o carvão triturado. O lipozinho de carvão. E quando a gente está fazendo churrasco, sempre vai ficando no fundo do saco. Olha aqui. Esse eu vou usar dois. Olha, duas medidas. É muito fácil, gente, estar usando. Agora vamos colocar duas medidas de areia grossa. Pode ser da praia, como também pode ser areia de rio. É areia, gente, de construção. Não esqueça. Areia de construção. Não deu gringado não, mas é duas medidas, certo, gente? Olha aqui. Mexendo. Sempre mexendo. Fica um substrato leve. E bem por hoje. Agora eu vou colocar cinza. Rosinha, qual quantidade de cinza? A cinza fica aí a seu critério. Se você não tiver cinza, você pode estar usando superfosfato simples. É uma bolinha cor de cinza que você encontra em casas agrícolas. E pra colocar o superfosfato simples, é pra cada litro, cada duas medidas, dessa é como se fosse um litro, são duas colheres de superfosfato simples e a cinza do mesmo jeito. Só que, olha aqui a cinza. Vou colocar a cinza, vou medir só na mão mesmo, olha aqui. Então, pra cada litro de substrato pronto, é duas colheres de cinza. Um, dois, três, cinco, cinco, cinco. E equivalente a duas colheres, aqui na minha mão. Agora eu vou continuar mexendo, pra misturar bastante. A cinza, gente, é essencial. Ou a cinza ou o superfosfato simples, não esqueça. E vai ajudar, consertar o pH da terra, né? E vai ajudar a sua rosa do deserto a florir. Aí você pergunta, Rosinha, esse substrato é só pra rosa do deserto? Ele vai deixar as suas coroas de Cristo numa floração belíssima e também a sua planta rabo de macaco, tá? Sabendo que não, né? Esse substrato podemos usar em outras plantas, tá bom, gente? Como a coroa de Cristo gigante, na rosa do deserto e no rabo de macaco. Veja como fica a floração dessas coroas de Cristo gigante aí. Que espetáculo da natureza. Eu tanto uso esse substrato, como também uso o fertilizante natural. Pó de café, como eu uso de babosa. Tem aí vários tipos de fertilizante natural que eu ensino passo a passo. Então, é isso aí, meus amores. Chegamos mais no final de um vídeo. Quero agradecer imensamente a Deus. Agradecer o seu carinho. Gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, interagisse em todas as minhas redes sociais. Deixasse aí um comentário o que você gostaria de aprender com Rosinha Vida Saudar. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.